No passado de Alvimar Silva Quando os olhos eu cravo no passado, na ânsia de ver o que já vi, sentindo, Vejo que além, atrás, dançando alado, um batalhão de sombras vai fugindo. São a ilusão, a crença, o sonho amado, do amor que tive, luminoso e lindo, Que num cortejo assaz desconsolado, de mim fugiram para além partindo. E sinto então do peito ardente nado, subir-me aos olhos lento e amargurado, O borbulhar das lágrimas infindo, e sinto na alma então nascer calado, O desejo de ser desmemoriado, a sentir esta dor que estou sentindo. www.poeteiro.com www.poeteiro.com